Olá, meu povo! Aqui é a Didi. Hoje eu vim mostrar para vocês o meu tesouro prateado. Se você já assistiu o vídeo onde eu mostro para vocês o meu tesouro dourado, eu vou deixar um link aqui em cima para você ver. As caixas são exatamente iguais. Eu tenho uma caixa pequena, mais antiga, toda forradinha e acolchoada. Ela está toda manchadinha aqui, que eu não sei como é que eu faço para tirar essas manchas. E ela guarda o meu tesouro prateado. Nele ficam, nessa parte aqui, alguns brincos. Tenho alguns que eu amo de paixão. Aliás, na verdade, todos eu amo de paixão. Aqui eu tenho aquele negocinho que chama ponto de luz. Eu adoro isso. Acho uma delicadeza danada. É um cordãozinho de nylon que fica transparente e que na pontinha tem uma pedrinha. Essa pedrinha é encrustada num douradinho aqui. Devia estar na outra caixa. Mas como ele tem cor de nada, eu deixo aqui praticamente o tempo todo. Esses brincos aqui, tem muitos que são daquela loja que vocês sabem que eu gosto muito, que é a Secret. Esse, 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 esse. São todos de lá. Esse daqui é um brinco de prata com quartzo rosa. Ele foi comprado lá em Curitiba, nem me lembro mais aonde, mas eu gosto demais desse brinco. Eu achei ele tão delicado. E esse rosinha tá na moda agora, né? Bom, aqui tem pérola, pérola, tem coisa de prata, tem prata esterlina, tem prata 950. É isso? É esse o número. Tem um número lá depois da prata, nunca sei dele qual é direito. Tem lata, tem marcacita, tem uma coisa que eles chamam de banho de ródio, que eles também tratam como se fosse um banho de ouro branco. Eu não sei direito o que é esse ródio, mas a gente paga um pouquinho mais caro por ele, em relação às coisas que são de lata, né? Aqui, eu guardo todas as correntinhas, que são todas de prata e de lata. Eu uso muito pouco essas correntes agora, e eu tenho um montão de pingentes pra usar com elas, mas eu praticamente tenho esquecido isso aqui. Esse daqui já tem até um pingentinho pendurado nele mesmo. Na parte de baixo dessa caixa, eu tenho mais tesouros prateados. Aqui são maiores, né? Tem esse daqui que é lindo demais. Eu acho esse brinco maravilhoso. O que vocês acham? Tem argolona, tem uns negócios angulares, assim, não sei como é que chama. Isso aqui não é um quadrado. Eu não sei como é que chama essa figura, que tem quatro lados, mas eles não são iguais. Bom, esse daqui também é lá da Secret. É lindo, olha. Que bonito. Eu gosto. E essa fileirinha aqui é mais de brincos que tem alguma coisa preta. Esse daqui tem as pedrinhas pretas, eu acho esse brinco muito elegante. Esse daqui também é bem bonito, também tem pedrinhas escuras. Elas não chegam a ser pretas, elas são cor de grafite. Acho muito bonitas. Esse daqui é lindo. Esse daqui é lindo. Isso aqui é uma bijuteria total. E tem aquele ganchinho que eu não gosto de colocar na orelha, mas era o que tinha. E eu comprei assim mesmo porque eu achei ele muito bonito. Esse daqui também é muito elegante, ele é comprido e fininho. Todos eles são lindos, né? Olha esse aqui como é bonito. Eu gosto de brinco preto. Esses aqui são mais tipinhos de argola. Esse daqui é um compridinho, que eu acho bonito também. É também a bijuteria pura e total. Esse aqui também é bonito. Eu tenho algumas coisas de prata turca. Eu não sei se vocês já assistiram esse vídeo da prata turca. Vou deixar aqui em cima também. É lindo ele. E também tem o tal do ganchinho que eu não gosto. Embora eu não goste, as partes de baixo são tão bonitas que eu compro esse mesmo. Esse daqui é um brinco de prata também e ele é bem curioso. Ele está precisando limpar. Eu uso aquela soluçãozinha azul para limpeza de prata e funciona super bem para limpar isso aqui. Eu não sei se ela é muito saudável para peça de prata, mas ela limpa muito bem. Esse daqui é colocado na orelha assim. Você coloca essa parte aqui direto no furinho dessa orelha e ele fica penduradinho assim. Como é que eu mostro? Assim. Bom, eu tenho a orelha furada desde o dia que eu nasci. Furaram a minha orelha lá no hospital. Olha esse aqui, que lindo. Ele é bem biju, bem festa mesmo, mas eu achei lindo e comprei. Esse aqui, então, nem se fala. Dá uma olhada. Onde que você vai, Didi, com esse monte de pedra? Tem que ser uma festa muito chique, né? Eu acho. E esse daqui eu comprei e ele já quebrou. E eu já me arrependi, mas eu vou fazer o quê? Ele está aqui. Talvez eu doe ele para alguém que seja mais perua do que eu. Talvez eu guarde. Não sei. Eu vou ver se eu consigo consertar essa parte aqui que está. Falando em consertar... Eu acho muito legal que se você tem muita bijuteria, se você gosta de bijuteria, de joias, semi-joias, é bom você ter sempre um alicatinho assim e aquele redondinho. Com ele, a gente pode apertar essas coisas que ficam meio estragadas. Pronto. Olha, era só isso que faltava para consertar o brinco. Já está consertado. Esse aqui também está precisando de um apertinho. Vamos lá. Olha. Então, essa caixa aqui tem essas peças. É a minha caixa mais antiga. Os brincos não são obrigatoriamente os mais antigos, mas essa caixa aqui é a caixinha mais antiga. Aqui tem os anéis fininhos. Tipo anéis da Pandora. Eles não são da Pandora. Eles são da JJ Justino, lá no centro de São Paulo, da Barão de Pianapiacaba. São infinitamente mais baratos. E como é uma coisa meio de modinha, eu não faço questão de comprar uma coisa caríssima para usar. Eu tenho alguns deles e são super bonitos também. Gente que entende disso já confundiu com os originais da Pandora. Eu não sei. Eu não conheço eles direito. Tem alguns que são de prata, de prata pura. Esse aqui é de ouro com pedrinha. Esse foi o meu anel de noivado. Achei ele muito delicado. Tem tanto medo de perder que ele fica guardado. Agora vamos ver a parte da caixa vermelha. Ela está mais vazia do que a caixa dourada porque eu andei fazendo umas doações desse prateado ultimamente. Do mesmo jeito que na outra caixa, eu tenho uma parte aqui só com brinco de pedra. São lindos também. Esses aqui são de pedra, mas eles não são gigantescos. Então, dá até para usar no dia a dia por aí. Tem essa parte aqui que é de brinquinhos pretos. Preto com prata, preto com prata e ouro. Esse aqui está preto mesmo. Precisa de limpar. Precisa limpar. Mas esse brinco é muito bonito. Ele tem um anel de ouro, um anel de ourinho aqui do lado. E ele é todinho de prata com um onyx aqui no meio. Eu acho ele bem bonito. Mas a maioria aqui tem marcacita, tem prata também, prata. Enfim, a maioria, esse também é de prata. Esse aqui é prata esterlina. A maioria deles é brinco de fantasia. Mas como eu já disse para vocês, eu não faço questão nenhuma de usar só ouro. Porque eu não sei distinguir o ouro da biju. Então, eu prefiro pagar o preço de biju e levar biju. Gosto demais dessa minha coleção de brincos. Eu tenho a dourada e essa prateada. Todos eles são lindos. Eu adoro marcacita. Isso é muito delicado. Gente, olha a renda que tem nesse brinco aqui. Olha, quanta delicadeza. Não é perfeito? Eu acho. E aqui tem algumas argolas. Argolas que nem são argolas. Essa aqui tem forma de estrela. Essa daqui tem forma de coração. É bem delicadinha. Tem outros aqui com brilho também. Eu acho esse brinco bem bonito também. Vai passar para cá. Porque ele é brilho. E esse aqui com pedrinha é muito delicado. Ó, adoro. E tem uma argolinha em cima. Pedrinha de cristal pendurada aqui que eu acho bonito também. Tem bolinhas, tem outros bem pertinho da orelha. Eu gosto desses bem pequenininhos. Enfim. Aqui estão os meus brincos prateados. Como eu estava falando, furaram a minha orelha no hospital quando eu era um bebê. No dia que eu nasci. Ou no dia seguinte, sei lá. Isso aí eu já não tenho certeza. Mas depois de grande, eu fui lá e fiz mais um buraquinho na minha orelha. Então, esses brincos, tipo esse daqui, ó. Que é só um pontinho de luz. Eu tenho alguns aqui embaixo. E tenho muitos em dourado e com várias cores. Eu uso nesse segundo furo. Esse daqui também é muito lindo. Esse daqui também é uma joia. Esse daqui também é uma joia. Enfim. Tem muita coisa misturada aqui entre joia e biju. Eu não sei direito o que que é o que, mas tá tudo aqui. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse meu tesouro prateado. Que vocês tenham sempre um alicatinho à mão. É bom que tenham mais de um. Eu tenho esse, esse. Esse aqui. E esse aqui da pontinha redonda. Que é legal pra você fazer coisas arredondadas com ele. Esses alicates são baratinhos. Você encontra fácil por aí. E eles são muito úteis. Principalmente se você gosta de fazer bijuterias. Ou consertar aquilo que você tem. E tá meio estragadinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um joinha pra mim. E a gente se vê no próximo vídeo. E não se esqueça. Se inscrever aqui no canal. Você vai ter as atualizações dos meus vídeos. Primeiro que todo mundo. Tá bom? Um beijo bem grandão. E até o próximo, pessoal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau! Música Música Tchau, tchau.